Já são mais de 4.500 shows e milhares de quilômetros percorridos em 25 anos cantando o amor. De janeiro a janeiro e de norte a sul, mais de 9 mil dias emocionando vidas e embalando paixões. Nossa história se reinventa, hoje cada vez mais forte, pra tocar no seu coração. Nós somos Limão Comel. Limão Comel A partir de agora, Limão Comel Toma contas em mim Toma contas em mim Limão Comel Essa pra se apaixonar De felicidade, tá aqui com vocês. Vamos nessa, Limão! Daí a madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha filha é solidão Minha filha é solidão Minha filha é solidão Eu deixo nossa gravação da porta do você Já te fez a vida e tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou Como é só na nossa cama E o desejo de poder te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer Vem dizer que dá me amar Vem dizer que dá me amar Vem dizer que dá me amar Toma contas em mim Me envolve em teus braços Só você que não tem Pode cantar Come! Toma contas em mim Me ajude a viver Eu te juro Não tá difícil eu te esquecer Tá só começando com vocês Agora eu vou fazer o seguinte jovem Só quem é fã da limão comel Põe a mãozinha no céu Toma contas em mim Faz cantar Só você hein